Música Foi assim, em um misto de dança e luta, que crianças e adultos demonstraram suas habilidades através da capoeira. Eles são de todas as idades e fazem parte da Associação de Capoeira Muzenza. Além das apresentações dos graduandos durante a oitava edição do Renda-se a Capoeira, o espetáculo também ficou por conta das crianças, que encantaram através da ginástica artística. Música Na presença de mestres renomados, foram realizadas as cerimônias de recebimento do primeiro cordão e de troca de cordones. Música O sistema de cores que identifica o estágio de aprendizado e evolução do capoeirista é organizado em dois grupos e cinco fases. Cada grupo corresponde a uma faixa etária. Menores de 15 anos, cordões de cor mais clara. A partir de 15 anos, cordões de cor mais forte, mais escura. Luiz, que é conhecido como mestre Narizinho, destaca a importância da capoeira para o desenvolvimento. Antigamente, quando os escravos foram libertados, que a capoeira era criminalizada, ela era tratada de uma forma diferente, até como preconceito. Mas, nos últimos anos, nos últimos 30 anos, a capoeira sofreu essa mutação e hoje ela é considerada como esporte, como educação, como vocês estão vendo aqui. É um projeto que tem várias crianças, vários adolescentes, adultos, várias pessoas da sociedade. Então, assim, a capoeira não tem como você falar Ah, ela é só luta, ela é só jogo, ela é só um folclore. Não, a capoeira é uma mistura de tudo e o Grupo Muzenza tenta mostrar isso, tenta passar isso de uma forma saudável, de uma forma clara, com profissionais capacitados, com profissionais gabaritados. E uma coisa que é importante se falar, a capoeira é a única arte marcial genuinamente brasileira. Nós falamos que ela é afro-brasileira, mas ela foi criada pelos africanos aqui no Brasil. Então, assim, é a única arte marcial genuinamente brasileira. O instrutor do Grupo Muzenza de Capoeira destaca sobre a importância desse intercâmbio cultural. O Grupo Muzenza de Capoeira desenvolve há mais de 25 anos um trabalho voltado para a aprendizagem da capoeira aqui em Francisco Beltrão e na região. E também um intercâmbio cultural e esportivo com os capoeiristas da região e de outros estados. Porque a capoeira, ela trabalha muito a coordenação, então isso ajuda muito para trabalhar outras modalidades e também ajuda na formação da cidadania e também a formação pessoal. Música 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 Música